Por que há esse gap tão grande da presença de mulheres na tecnologia? Eu acredito que tenha muito a ver com a questão de educação. Eu fiz uma palestra no Impact Hub em que a gente comentou nós, principalmente da minha geração ou uma geração posterior, nós fomos criadas com as bonecas. Quem ganhava os brinquedos eletrônicos, quem era incentivado a desmontar carrinhos, a participar de jogos que envolviam tecnologia, eram os nossos irmãos, os meninos. Então, nós fomos criadas naquela coisa da boneca, naquela coisa da princesinha, e isso não envolvia tecnologia. As gerações atuais, as gerações que estão nascendo agora, estão muito mais próximas da tecnologia, muito mais próximas. Então, as crianças hoje já nascem, seja menino ou menina, nascem com o celular na mão, o iPad, mexem com a internet, tem muito mais condição de pesquisa. O que não aconteceu na nossa geração. A nossa geração tinha aquela coisa de magistério, de profissionais ligadas à área de humanas, e pouco essa parte de tecnologia. E o que eu percebo, ainda existe uma resistência da própria mulher. A própria mulher ainda cria um pouco essa barreira para vir para a área de tecnologia. Tem muito aquela coisa assim, quando você fala para uma mulher, venha para a tecnologia, ela diz assim, mas eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, e não tem nada a ver. Você pode vir para a área de tecnologia, claro, você precisa ter um domínio sobre algumas ferramentas, mas você pode vir tranquilamente e se adaptar bem à área, porque é uma área muito interessante, onde há uma demanda muito grande, há muito mercado. O mercado está super ocioso de profissionais, precisamos de profissionais, as equipes precisam desse equilíbrio de gêneros entre homens e mulheres, porque eu acredito que uma equipe multidisciplinar em gêneros e informações possam acrescentar muito, mas ainda existe essa barreira. E por quê? Quer dizer, da mesma forma que faltam mulheres em tecnologia, por que tão poucas mulheres em cargo de liderança no Brasil? Isso é um problema que a gente tem tratado com bastante ênfase, eu faço parte do MECS, que é o Grupo de Mulheres Executivas do Paraná, e o nosso foco, como grande foco, é trazer a mulher para a liderança. Nós analisamos uma pesquisa que foi feita, e foi muito interessante, porque os dados diziam o seguinte, foi uma pesquisa específica de uma empresa. Quando a empresa lança uma oportunidade de alta gerência dentro da própria equipe, e coloca os requisitos que ela precisa para o cargo, os homens lêem, se dos dez requisitos ele atender um, ele se candidata ao posto. A mulher, se ela não atender a um, ela não se candidata, ela atende nove e não atende um, ela não se candidata. Então, a mulher ainda tem essa cobrança muito grande de querer dominar tudo para poder ascender a um cargo mais alto. E um outro ponto interessante, que assim, o homem quando fica sabendo dessa vaga, dessa posição, ele sai correndo fazendo pesquisa, ele quer saber tudo sobre a área, ele quer saber a faixa salarial, e aí ele fica sabendo que a faixa é entre 20 e 25. Quando ele é entrevistado, ele pede 25. A mulher, se souber que é entre 20 e 25, ela pede 20. Então, nós precisamos mudar essa cultura. A mulher tem que ser mais desbravadora, tem que ser mais corajosa, tem que fazer mais network. A mulher brasileira ainda faz pouco network. E nós precisamos disso para que as mulheres possam ascender dentro das empresas. Obrigado. 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 Obrigado.